Olá, boa noite pessoal, eu sou a Carmen e eu tenho um livro publicado que é o Condomínio e Suas Manutenções e que eu devo trazer alguns vídeos curtos sobre aspectos do livro sobre condomínios, né? E esse livro, além das manutenções, que já faz parte do título, eu trago algumas outras informações como as funções de cada um no condomínio, a função do zelador, do síndico e hoje eu vou tratar especificamente das funções do zelador, que consta do livro Claro que eu vou passar algumas informações mais importantes, mas eu espero que seja útil para vocês Então vamos lá, aqui eu tenho um subtítulo, né? Que é a função do zelador Então o termo zelador já deixa claro o seu significado O zelador é aquele que zela por alguma coisa E assim, o zelador não é um trabalho fácil, ele tem muitos afazeres, porque ele cuida do aspecto físico do prédio de verificações e cuida também do andamento dos trabalhos dos outros funcionários Ele é um tipo de um líder que deve estar atento a tudo E assim, ele não pode desviar a atenção dele dos trabalhos do condomínio, que são necessários, né? Ele tem que agir com relação aos funcionários, aos faxineiros, aos porteiros Ele tem que estar sempre atento e estar corrigindo uma outra coisa que é transgredida Como o porteiro abrir o portão para uma pessoa desconhecida Ou o faxineiro deixar de limpar alguma coisa adequadamente Ele tem que estar sempre atento e estar conversando, estar explicando E estar informando a esses funcionários como que deve ser o andamento dos trabalhos Além de fazer a parte dele, que é uma verificação geral das coisas do condomínio, das manutenções, verificar os espaços, a organização dos espaços, a limpeza, etc. Bom, então, ele faz uma fiscalização das áreas do condomínio e ele lidera os empregados, instrui e realiza o acompanhamento das atividades Ele precisa conhecer as regras do condomínio Ou seja, ele tem que conhecer o regulamento interno do condomínio e até a convenção Que traz sempre informações sobre o condomínio, sobre as instalações, sobre aspectos gerais do condomínio É importante saber que ao zelador, não cabe a ele tomar decisões Ele toma decisões em relação às coisas corriqueiras do dia a dia Mas ele não toma decisões sobre nenhum tipo, sobre obras, sobre necessidades Ele repassa as informações do que ele fez da verificação diária ao síndico O síndico é quem toma as decisões em nome dos proprietários, porque ele foi eleito para isso E o zelador faz o acompanhamento, ou seja, ele recebe as ordens do síndico e cumpre E também ele não responde à administradora O zelador não recebe ordens de empresa administradora contratada Porque o contato direto dele, o superior imediato dele é o síndico E nunca a empresa administradora contratada pelo síndico ou pelo prédio Que são duas situações diferentes Apesar de que sempre é dito que o zelador é o braço direito do síndico Ele é Mas não em relação A uma pessoalidade Ele é o braço direito em relação à intermediação Do que ocorre no condomínio Que ele precisa passar para o síndico Ele vai executar sempre as tarefas que o síndico indicou E vai cuidar e vai receber as instruções do síndico E vai cuidar para que as coisas que o síndico solicitou a ele que seja feito Para que sejam realizadas Outra coisa importante é que o zelador, ele trabalha para o condomínio E para o condomínio significa para o prédio em si Porque apesar de o síndico escolher o zelador e contratá-lo Ele está contratando em nome dos proprietários que são donos do condomínio Mas ele não realiza serviços particulares Nem para o síndico, nem para os proprietários, nem para morador, para ninguém O trabalho dele é essencialmente voltado para os aspectos da edificação Das suas manutenções e das verificações dos trabalhos E andamento dos trabalhos dos outros funcionários Como porteiros, vigias e faxineiros Ele tem por obrigação passar instruções a esses funcionários Outra coisa, ele jamais deve se envolver na administração do condomínio Nem dar informações sobre a administração Nem se envolver E não se envolver também, mesmo que a pedido do síndico Em campanhas para eleição Ele não pode fazer isso Porque não faz parte da função dele Ele não tem que conversar com moradores, por exemplo Sobre votar em alguém ou não votar em alguém Ele tem que ser totalmente neutro e se manter na posição dele de zelador Se os moradores solicitam serviços particulares, por exemplo, tanto ao zelador como aos outros funcionários Eles devem educadamente informar que não podem se desviar das suas funções Que eles têm que estar atentos aos trabalhos para o condomínio de uma maneira geral E não particularmente a um ou outro A Secov do Paraná, que nós citamos aqui no livro, porque nós achamos bastante completo Anuncia uma lista dos afazeres do zelador e qual é ela? A atribuição, segundo a classificação brasileira de ocupação Inspecionar corredores, pátios, áreas e instalações do prédio Verificar necessidades de limpeza, reparo, condições de funcionamento Dos elevadores, parte elétrica, hidráulica e outros equipamentos Fazer manutenções e reparos simples nos equipamentos Desde que de pequena monta Não coisas grandes, coisas mais imediatas Cuidar da higiene nas dependências e instalações Que ele faz por meio de supervisionando o trabalho dos faxineiros, da limpeza Executar serviços de manutenção em geral, como troca de lâmpadas Fusíveis não existem mais, mas de lâmpadas, de um parafuso Sei lá, apertar um parafuso, coisas muito simples Isso não caracteriza desvio da função, faz parte das funções dele Ele zela pelo cumprimento do regulamento interno, que nós falamos em cima E pelo uso devido das instalações Ou seja, sei lá, se o prédio tem uma quadra A pessoa não pode andar de skate na quadra de futebol, por exemplo Cada coisa tem que ser o seu uso devido E ele deve comunicar para a pessoa Mas ele deve também comunicar para o síndico o que ocorreu Ele tem que saber dialogar com os condôminos e com os demais empregados Não pode fazer diferença com ninguém Ele tem que usar de neutralidade total Ele recebe, confere e controla a distribuição de material no prédio E cumpre algumas tarefas que são próprias do porteiro Como recebimento e distribuição de correspondências Que são coisas eventuais E isso não configura desvio de função E prevalece sempre o que está no contrato de trabalho Então ele precisa conhecer o seu contrato de trabalho Que foi determinado para ele já em contrato E que ele assinou e aceitou E deve realizar as tarefas de acordo com o seu contrato de trabalho Ele fiscaliza as áreas de uso comum Verifica o funcionamento de instalações hidráulicas e elétricas E executa as tarefas básicas de manutenção Ele não pode executar tarefas de manutenção e execução de serviços Que exijam conhecimento técnico E coloque em risco sua segurança pessoal Bem como equipamentos eletroeletrônicos e hidráulicos Em especial, ele não pode intervir, por exemplo No funcionamento do elevador Se acontece algum problema do elevador prender uma pessoa Por exemplo Ele não pode ir lá tentar soltar a pessoa Ele tem que imediatamente comunicar à empresa Ou ao corpo de bombeiros Ele tem que usar dos meios Que evitem riscos A ele e a pessoa No caso que ficou presa Durante o horário de trabalho Tanto o zelador como qualquer outro profissional Não pode desviar a sua atenção No cumprimento das obrigações E consequentemente da produtividade Porque ele tem uma obrigação com o condomínio Ele é um líder Ele tem que controlar o horário dos funcionários Horário de descanso, de entrada e saída E exigir dos funcionários A dedicação e o atendimento adequado das tarefas E ele sempre tem que ter uma postura firme e ética E deve servir de exemplo aos outros colaboradores Aos outros empregados Ao final do livro Eu tenho uma tabela na página 135 Eu trago uma tabela Das coisas que o zelador tem por obrigação Verificar Praticamente diariamente Para a manutenção adequada Dos aspectos do condomínio Para a manutenção das coisas funcionando Ele verifica E ele comunica ao síndico Uma ou outra necessidade De De conserto ou não E quem vai resolver sobre O que fazer é o síndico Não ele Afazeres do zelador É uma forma demonstrativa Que tem a tabela dos afazeres E inspeções destinadas ao zelador E ela serve de memória Porque às vezes a pessoa pode esquecer Algum detalhe ou outro De verificar A limpeza Ou verificar A condição Que Existente Então ele faz as verificações Anota Faz as anotações necessárias Para que ele possa Passar ao síndico Para que o síndico tome As decisões cabíveis Para conserto Para reforma Ou qualquer outra coisa Bom, por hoje é só Eu agradeço Por vocês assistirem ao vídeo Espero que seja útil Principalmente aos zeladores E se gostou do vídeo Deixe o seu like Obrigada E até o próximo vídeo